Sabe aquela peça que não pode faltar no seu guarda-roupa? Nesse inverno que tá chegando, jaqueta 100% couro. E aqui na TDS, couros é fabricação própria. Eles parcelam em até 12 vezes sem juros, entregam em todo o Brasil. E ainda tem jaqueta em promoção, só que são as últimas peças, né, Matias? Últimas peças pra você vir aqui na loja e aproveitar. Somente 12 de 66 reais. Jaquetas masculinas belíssimas pra você. Olha que linda essa que o Matias tá vestindo. Pra você que faz o estilo mais esportivo. E tem diversas opções de cores. Olha isso, gente. Uma mais linda que a outra. Mas você que faz o estilo mais clássico, tem também... São quantos modelos, Matias? Temos mais de 40 modelos de jaquetas masculinas com uma infinidade de cores que você só acha aqui nessa loja. Viu só, gente? Ainda tem calçados. Olha só. Temos essa bota a partir de 289 reais. E tem calçados masculinos a partir de quanto? A partir de 199 reais pra você aproveitar. São muitos modelos e olha só que linda essa pasta transversal. Tá super na moda. Várias cores. Você vai pagar somente 239 reais. Onde? Rua do Aranjo, número 150. tdscouros.com.br. Eles entregam em todo o Brasil. Aproveita.